Para a receita de hoje, coloque creme de leite em meio quilo de peito de frango, misture muito bem e adicione uma colher de páprica, uma colher de pimenta do reino, uma colher de orégano, uma colher de açafrão e uma colher de sal. Misture bem Ó, muito legal ver que vocês estão curtindo e compartilhando esse vídeo. No final, quero responder ao máximo, o máximo de comentários de vocês. A quantidade do creme de leite é 200 gramas e todo ingrediente que usamos hoje estará listado nos comentários, logo quando esse vídeo acabar. Beleza? Sucesso! Coloque agora um ovo, três dentes de alho e esprema o limão. Misture bem. Se você é um amante da cozinha, escreve o seu nome e o lugar de onde está vendo esse vídeo para mandar um grande abraço para você. Beleza? Sucesso! O grande abraço de hoje vai para Babu Santana, de Bahia, e para Glória Maria, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Muito sucesso para vocês! Agora cubra e deixe marinar na geladeira durante 30 minutos. Enquanto isso, use duas xícaras de farinha de trigo, meia colher de páprica, meia colher de pimenta do reino, meia colher de orégano, meia colher de chá de sal. E misture. Passe os frangos. E frite cada um no óleo quente. Essa receita nem cachorro vai comer, porque eu tenho certeza que você não vai deixar sobrar nada. Que sucesso! Se você é amante da cozinha, compartilha muito esse vídeo. Pode ser? Grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus! Se inscreva no canal!